Oi, gatonas e gatões, tudo bem com vocês? Eu já vim aqui gravar pra vocês um vídeo de comprinha pro AP. Bom, não tem muita coisa, espero que vocês gostem. Se vocês querem conferir, continua assistindo o vídeo. Vamos lá? Comprei estes... O que seria isso? Eu comprei essas cestinhas aqui, pra colocar no banheiro, colocar escova de dente e tal. R$2,99 cada um, bem baratinho. Comprei essa lixeirinha aqui também, foi bem baratinho, comprei lá na Le Biscuit. Paguei R$6,99, eu tinha comprado uma mas ficou muito pequena, então eu comprei essa daqui. Bem baratinho também. Essas duas cestinhas aqui, uma... na verdade eu ia usar como lixinho no banheiro, mas é muito pequena. Então eu decidi comprar aqui. Aí essa daqui eu uso aqui, o quarto. Essa daqui eu paguei R$5,50 cada uma. Também na Le Biscuit eu comprei. Estava muito barato. Eu sei que eu não preciso, gente, mas eu comprei porque tava muito barato. Comprei essa licoreira aqui. O que aconteceu? Por estar faltando uma taça, ela saiu de R$39,00... R$34,98 por R$20,99. Então eu falei, por causa de uma. Vamos comprar, tá barato. E olha, então ela vem... Essa parte aqui. E vem... Era pra vir seis, mas vem cinco só dessa taça. Amo licor ali, né? Assim, não bebo. Então quando eu estiver no meu barzinho, já tem uma licoreira, olha. Tá vendo? E comprei alguns quadrinhos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei esse quadrinho aqui, coisa mais linda do mundo. Paguei R$10,00 nele. Aqui o preço. Comprei também esse daqui. Então um de Londres... Londros. Então é um de Roma e outro de Londres. Coisa mais linda do mundo. Paguei R$10,00 cada um. Comprei esse daqui também. Olha. Lindo! Esse daqui também comprei junto com aqueles outros. Só que esse daqui foi R$24,99. Ainda em quadrinhos, eu ganhei esse quadrinho. Coisa mais linda do mundo. Ah, me desculpa bater na cabeça. Coisa mais linda do mundo de cupcakes. Muito lindo, gente. Eu ainda não sei onde eu vou pôr esse daqui. Tava pensando em colocar nessa parede aqui de trás. Mas ao mesmo tempo eu vi a paredinha da sala. E vai ficar bonita. Sabe aquela parede onde é o sofá? Então, em cima do sofá assim vai ficar bonito. Eu ainda não tenho sofá. Por isso quando tiver, eu vou ter um sofá e uma parede de quadrinhos pro sofá. Mais fofo. Esse daqui foi da Leroy Merlin. E foi R$25,00. Bom, na Leroy também eu comprei esse papel de parede que tava em promoção. Esse papel, eu falei, eu preciso desse papel. Onde eu vou pôr? Não sei, mas eu sei que eu vou pôr. Isso daqui, ó. Ele é rosa. E tem esses detalhes aqui, ó. É muito lindo. Ele tava de R$340,00 por R$80,00. Aí eu tive que comprar, né? Imagina que eu não ia comprar. Imagina que eu não ia comprar. Nunca comprar uma parede de R$340,00. Minha vida. No banheiro eu comprei essa saboneteira aqui com ventosa. É mais fácil pra ficar furando parede, né? Paguei R$3,50. Comprei ontem na Leroy Biscuita também esses ganchinhos aqui. Era pra pendurar a bolsa. Aí que eu fiz. Pendurei a bolsa. Aí que aconteceu? Caiu. Não aguentou. Comprei esse daqui. Vieram R$4,00. E foi R$5,00. Foi bem baratinho. Ele já tem a colinha aqui atrás. Isso que é bom. Então eu vou aproveitar na cozinha, assim, no lugar, né? Porque bolsa não deu pra pôr. Eu fui de novo hoje, né? Nó, gente. Tento. E comprei esse daqui pra pendurar minhas bolsas. Porque tá um caos. Mostrei pra vocês já. O link vai tá aqui, ó. Então esse daqui, ó. Pra colocar mesmo na porta e pendurar as bolsas. Que fica bem mais fácil, bem mais prático. Paguei R$14,00. Paguei também esse quadrinho. Que na verdade ele tá só a moldura aqui. Porque eu já coloquei na parede, mas eu tirei. Mas ele era um porta-retrato. E eu deixei só a moldura, ó. E esse daqui foi bem baratinho. Acho que foi R$6,00. Comprei um abridor de garrafa. Porque sim. Quando o bebê vinho tava sofrendo aqui. Tendo que comprar vinho só de rosquinha. E comprei esse daqui. Pra parar de sofrer. Não bebo. Comprei esse organizador aqui, ó. Pra biju. Também que fica bem mais fácil. Só que eu comprei o preto. Aqui, ó. Só colocar no cabide e pendurar, né. Bem mais fácil do que um brinco ficar enroscando no outro, sabe. Porque acaba até estragando. E esse daqui eu paguei R$11,00. Comprei essas três caixas aqui. Que acho que vocês já viram no tour. Eu adoro caixas. Se você tem caixa aí bonita e for ajudar fora. Manda pra mim. Porque eu adoro caixas. Eu sou louca das caixas. Comprei elas no Carrefour. E paguei R$40,00. Eu sei que é caralho. Bem resistente, sabe. Material bem resistente. E são três caixas. Então eu comprei. Deixa eu colocar elas aqui. Parece um bolo. Eu adoro essas caixas que parecem boas. Aí, comprei também uma cadeira. Não, sem cadeira. Aí eu falei, eu preciso de uma cadeira. Aí eu comprei essa cadeira aqui, ó. Eu coloquei como gostar no vídeo. Tinha de várias cores. Mas eu optei pela branca. Pelo fato de combinar com tudo, né. Mas ela é bem fofinha. Então ela é confortável, não é. E eu paguei barato. E eu paguei R$39,00, né. Então, se você for pensar. O preço de outras cadeiras por aí. Ela é bem barata. E ela é bem bonita também. Cumpre a função, né. Bom, agora vamos pra parte de cozinha. Eu estou. Eu dei a louca. Que eu quero minha cozinha verde e água. Aí eu comecei a comprar tudo nessa cor, gente. Vou mostrar pra vocês. Comprei essa fruteirinha aqui. Que coisa mais linda. Que ela tá meio sujinha aqui já. Porque ela já estava sendo usada. E eu paguei R$3,50. De prástico. Comprei este tapete aqui. Aqui foi na Veste Casa. Paguei R$10,00. Essa parte. Aí eu também comprei copos baritinho. Você tem taça de vinho, taça de champanhe, copos de uísque. Tem que comprar licor. Não tem que comprar água refrigerante, né. Que coisa. E R$6,00 nesse conjunto também. Talheres, comprei esses daqui. Também nessa corzinha pra combinar. Foi de R$15,00 a R$20,00. Esses talheres aqui. E sim, gente. Ele não é da Tramontina. Problema também, né. Tem problema, tem problema. Comprei esse cesto aqui pra cozinha. Ele tá até com preço aqui, ó. R$4,99. Combinar tudo na mesma corzinha. Combinar. Comprei esse tecidinho aqui, olha. Vem dois também pra combinar. Esse daqui, não lembro quanto eu paguei. Acho que foi uns R$5,00. Tá muito caro. E por último, comprei esse escorredor de louça. Que eu paguei R$24,99. Eu sei que foi caro, mas ele era verde e água. E combinava comigo. Eu falei que esses escorredores. Bom, então é isso, meus gatos. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, dá aquele like pra Thais aqui ficar feliz. E até o próximo vídeo. Tchau. Sabe pra vocês também? Uma outra aquisição que eu fiz, mas essa aqui valeu R$1,00. Olha essa coisa aqui, ó. Olha essa coisa mais linda da minha vida. Olha essa coisa mais linda. Olha, meus gatos. Tauca a todas. Tauca a todas. Socorro. Beijo do Johnny. Manda beijo, Johnny. Hum.